Bem-vindos a mais um Política Impura. Falamos hoje de Portugal, nomeadamente de um conflito que aconteceu no bairro da Jamaica, nos jardins de Lisboa e da polémica que esse conflito entre cidadãos e a polícia trouxe ao país, inclusive dentro do Parlamento, mas também fora do Parlamento, nos meios de comunicação social. Depois falaremos da União Europeia e dos bancos criminosos que põem em risco a segurança económica da União Europeia. Falaremos do caso da morte de L'Humanité, da morte anunciada de L'Humanité, um grande jornal nacional, fundado no início do século XX pelo grande Jean Joré, e depois da Venezuela e de mais loucuras de Trump. Então, comecemos por falar de Portugal e dos problemas, incluindo, envolvendo a polícia e alguns habitantes do bairro da Jamaica, próximo de Lisboa. Lisboa é uma cidade que, neste momento, se tornou uma cidade, essencialmente, de serviços e grande parte da sua população mora em bairros de cidades limítrofes. Um desses bairros é o chamado bairro da Jamaica, o nome já diz muito. Portanto, é um bairro habitado, sobretudo, por negros vindos das ex-colónias africanas, também por ciganos. É um bairro que resultou da paralisação da atividade de uma empresa estrangeira, sediada no estrangeiro. Há mais de 20 anos que essa empresa deixou um conjunto de prédios na zona do Seixal, portanto, ao sul de Lisboa, por concluir. E esses prédios foram ocupados e foram sendo, de certo modo, oficiados com algumas pequenas obras, nomeadamente colocação de janelas e outra forma de proteção da intempérie por parte de cidadãos portugueses, não se trata sequer de imigrantes, se trata-se de cidadãos portugueses vindos das ex-colónias e de ciganos. No fundo, gente marginalizada da sociedade. Recentemente, houve um conflito, não um grande conflito, um pequeno conflito no bairro da Jamaica. A polícia foi chamada a intervir e, nessa intervenção, tentou prender, quando chegou o carro da polícia terá sido apedrejado e a polícia tentou prender um dos apedrejadores. A mãe e a família desse apedrejador procuraram resistir à detenção e a polícia, além de agredir o apedrejador, agrediu também a mãe e a família desse apedrejador. E agrediu-os de uma maneira que nós percebemos, através dos vídeos, que foi violenta. Ora bem, este facto desencadeou uma autêntica tempestade em Portugal. Mas aquilo que se deu em Portugal é algo que pode suceder em qualquer país do mundo. Bairros destes, aos infelizmente espalhados pelo mundo e a marginalização de determinados cidadãos, particularmente dos cidadãos de cor, cidadãos negros ou de ciganos, é um facto que acontece por todo o mundo. Face a esta agressão excessiva, o uso da força e o abuso da força por parte das autoridades policiais, um conselheiro conhecido do bloco de esquerda, um dos partidos com importância que é, não só no parlamento, mas também no apoio ao governo, e presidente da associação SOS Racismo, um português, português, embora terá nascido no Senegal, mas é português, Mamadouba, utilizou a expressão seguinte relativamente a esses acontecimentos e a dirigir-se à polícia. Isto é o que faz a bosta de bofia. Ora bem, esta expressão, extremamente infeliz, utilizada por Mamadouba, e Mamadouba não é uma pessoa qualquer, é um dirigente do bloco de esquerda, aconselha o bloco de esquerda em questões, nomeadamente em questões de racismo e de marginalidade, e ao utilizar esta expressão, até como também como presidente da associação SOS Racismo, ele devia perceber que devia ter cuidado na forma como falava. Em primeiro lugar, utilizar o termo bofia, isso remete-nos para uma linguagem de marginais, de criminosos, nomeadamente traficantes de droga e ladrões, que utilizam para designar a polícia. É lamentável que a polícia seja designada por alguém responsável como bofia. Em segundo lugar, que utiliza a palavra bosta de bofia, isto é, que utiliza a palavra bosta para designar a polícia, de uma maneira geral, a bosta de bofia. Não foi aquela atuação em concreto. Ele podia até ter dito que aquela atuação da polícia foi uma bosta. Seria algo de desculpável, mas generalizou e utilizou a expressão bosta de bofia. Ora, vindo de alguém que está à frente da SOS Racismo, isso só serve para acirrar ânimos dentro da sociedade. E, sobretudo, para fazer com que polícias que desempenham com seriedade, com honestidade e com a dedicação ao seu serviço e à segurança dos cidadãos as suas funções, esses polícias se sintam desmotivados porque são, nas suas funções, injustamente apodados de uma bosta. Ora, isso é altamente prejudicial para a segurança dos próprios cidadãos. A polícia não deve ser um inimigo dos cidadãos, deve ser um protetor dos cidadãos. Os cidadãos, há dois lugares onde se devem sentir particularmente protegidos, que é na polícia e nos tribunais. Quando assim não é, algo vai mal para a democracia e para a cidadania. Ora, a polícia não é, de modo algum, toda, nem na sua maioria, nem racista, nem fascista. Pode, eventualmente, usar excessivamente a força, abusar da força, ser pontualmente, às vezes demasiado pontualmente, agressiva. Mas isso não é só com cidadãos de couro. Ainda recentemente nós vimos, não há muitos anos, há poucos anos, sucedeu em Guimarães que, depois de um jogo de futebol, um cidadão foi barbaramente agredido pela polícia, polícia tendo um filho, criança ao lado. Esse abuso da força sucede e não é, por ele próprio, uma manifestação de racismo. É uma manifestação de agressividade de certa polícia que deveria ser formada mais no respeito das liberdades e das garantias dos cidadãos. Infelizmente, muitas vezes a polícia é lançada sem preparação e sem formação e devia ter uma formação contínua de respeito pelas liberdades, direitos e garantias dos cidadãos e, infelizmente, o Estado não leva a cabo o seu dever de fazer essa formação contínua da polícia. Mas, independentemente disso, depois isso gerou uma autêntica histeria, particularmente na direita parlamentar, particularmente no CDS, contra Mamadouba, por parte da presidente do CDS, Assunção Cristas. Assunção Cristas acusou, via lentamente, Mamadouba, mas também fez uma pergunta provocadora a António Costa, primeiro-ministro, em pleno parlamento. Perguntou-lhe se ele condenava ou não ou se ele protegia, melhor dizendo, se ele protegia ou não a polícia. Isso é uma autêntica provocação, como é óbvio, qualquer primeiro-ministro tem a função de proteger as forças de segurança. Proteger de um modo geral, não proteger nos seus abusos e, eventualmente, nos seus crimes, que também os há dentro das forças de segurança e, infelizmente, não são poucos. Mas, como é óbvio, é a função de um primeiro-ministro levar a cabo a proteção das entidades policiais, dos agentes policiais. Ora, isso foi uma autêntica provocação ao desempenho das funções de António Costa, porque parecia querer dizer que ele estava ao lado daqueles indivíduos marginais que tomaram aquela atitude e que apedrejaram o carro da polícia. Costa respondeu-lhe de uma maneira talvez suave e talvez demasiado pessoal, dizendo que a pergunta devia ser pela cor da pele dele. Costa é de origem indiana, como é sabido, e ela reagiu e a bancada do CDS e do PSD reagiram de uma maneira extremamente violenta a essa invocação de Costa. Ora, a verdade é que isso é um cinismo inacreditável e baixo por parte dessa bancada do CDS e, particularmente, da Assunção Cristas. E é pelo seguinte. Toda a gente em Portugal sabe. Vai-se para um táxi e chama o preto a Costa ou chamam-lhe Monhé. No próprio partido, há gente, no próprio partido de António Costa no Partido Socialista, há gente que o trata pelo preto e pelo Monhé. Todos sabem. E aquela bancada que estava a berrar por Costa se ter referido a que essa pergunta só se devia ao facto de ele ser de cor, essa bancada, de certeza absoluta, eu punha as mãos no lume, como alguns deles, não digo todos, não os conheço, mas pelo perfil daquela gente, eu punha as mãos no lume em como eles tratam Costa por Monhé ou por preto. E, portanto, aquela fervura enorme da bancada do CDS, no fundo, foi uma manifestação lamentável de cinismo. Talvez, infelizmente, Costa não tratou a bancada do CDS como ela devia ser tratada neste caso e não disse aquilo que devia ter dito, que frequentemente é tratado pelo público, por cidadãos, os taxistas chamam-lhe preto ou chamam-lhe Monhé, muitos dos taxistas, também não vamos generalizar, muita gente aí chama-lhe preto ou Monhé. Portanto, ele devia avançar contra a bancada do CDS, precisamente com isso dizendo claramente que é verdade, elas estão e que estavam a levar a cabo uma histeria revoltante contra aquilo que António Costa disse. Isso põe em questão também a existência de racismo em Portugal. Claro que há racismo em Portugal. Como existe em todos os países, há racismo, há gente racista. Mas temos de distinguir o racismo violento, como aquele que levou há uns anos à morte de um cidadão de cor, Alcindo Monteiro, e o racismo latente e suave, às vezes até um pouco paternalista de muita população portuguesa, muita, excessiva população portuguesa. Não digo da maioria, mas de uma grande parte da população portuguesa que tem um racismo suave. E isso deve ser combatido, assim como, mas deve ser combatido, não pela histeria, mas pela educação do próprio povo. E o racismo violento pela condenação, pelo combate através dos tribunais e através das próprias polícias. que, repito, devem servir para defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Posto isto falamos da União Europeia e dos bancos criminosos. Recentemente a União Europeia tomou algumas, ainda não tomou decisões, mas levantou o problema da existência de bancos criminosos na União Europeia. É sabido que dentro da União Europeia tem havido bancos que abrem falência. Isso sucedeu por toda a União Europeia e aqui em Portugal de uma maneira dramática. No caso do EPN, em que o Estado já meteu cerca de 7 mil milhões de euros. No caso do BES e bancos onde existe corrupção, como no caso da nossa Caixa Geral de Depósitos e no caso de muitos bancos estrangeiros. Atenção, o prestigiado Deutsche Bank está minado pela corrupção e pelo crime. Brancamento de capitais, falsificação, etc. O Commerzbank, banco alemão, está minado pelo crime, pela fraude, pela fuga de capitais, pela falsificação. Bancos suíços então nem se fala. Aquilo é quase de alta a baixo que estão minados pela corrupção, pela falsificação, pelo encobrimento, pela lavagem de dinheiro resultante do crime. Tudo isso nós sabemos que existe. E tudo isso existe porque não existe um controle da banca. A banca é demasiado importante para viver em roda livre como tem sucedido, ou como sucedeu até há uns tempos, agora um pouco menos, mas continuam a existir resistências. E o lamentável, se não, eu iria utilizar mesmo a palavra criminoso. O lamentável ou o criminoso é que entidades responsáveis como os bancos centrais dos países, aqui em Portugal, o Banco Central de Portugal, não levem a cabo o seu dever de fiscalização da atividade bancária e de prevenção e combate aos crimes que os bancos e os banqueiros levam a cabo. Nós sabemos que os bancos centrais têm o poder de fiscalização da atividade bancária nacional, mas, como se deu em Portugal por toda a Europa, o Banco Central português, particularmente nos mandatos quer de Vítor Constâncio, que no caso concreto tinha pouco poder, quer posteriormente no atual mandato de Carlos Costa, que já tem muito poder de fiscalização e que se recusa a levar a cabo o seu dever de fiscalizar a banca. Carlos Costa foi o grande responsável pelo desastre de inúmeras famílias, pela tragédia em que foram lançadas inúmeras famílias, sobretudo pelo colapso do BES. Pouco antes do BES entrar em falência, ser resgatado, Carlos Costa tinha garantido ao país e ao Presidente da República que o banco era um banco saudável. E permitiu-lhe, pouco antes do resgate, permitiu-lhe levar a cabo um aumento de capital em que a gente do BES meteu ao bolso cerca de 1.200 milhões de euros. Carlos Costa devia responder perante os tribunais por isto. E é importante que se estabeleçam medidas rigorosas de atuação por parte dos bancos centrais e sanção no caso de os bancos centrais não atuarem como sucedeu no caso do Banco de Portugal com Carlos Costa. Ainda recentemente, Carlos Costa teve o descaramento, a falta de respeito pelo Parlamento, ao enviar relatórios sobre a Caixa Geral de Depósitos que estavam cortados onde informação essencial para a verificação das irregularidades ou até dos crimes que se praticaram na Caixa Geral de Depósitos estavam totalmente cortadas. É uma falta de respeito desse senhor pelo Parlamento e pelo povo português que, por culpa dele também, porque ele devia supervisionar a atividade ilícita da Caixa Geral de Depósitos, deveria ver em empréstimos de valor tão elevado se tinham ou não sido exigidas as devidas garantias, ele não cumpriu o seu dever e compactuou com as ilegalidades e eventualmente até crimes que foram praticados na Caixa Geral de Depósitos. E esses senhores estão aí, continuam impunemente com ar de maior seriedade a tentar dar uma respeitabilidade a eles próprios que eles manifestamente não merecem. A banca tem de ser severamente vigiada no que toca a eventuais práticas de crimes. isso não contente com a liberdade e com o segredo do negócio que naturalmente deve existir dentro da banca e que é também uma proteção dos cidadãos, isso em abono da verdade. Mas a proteção dos cidadãos também tem outra faceta, que é o facto dos cidadãos que contribuíram para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com 4 mil milhões de euros terem o direito de saber quem é que não pagou a Caixa Geral de Depósitos, quem é a gente que vem às televisões, aos jornais, exibir-se como pessoas respeitáveis e contra a corrupção, a favor da honestidade e da confiança. E eles próprios cometem fraudes, não pagam aquilo que devem. E quem são os agentes bancários, os administradores de bancos, os presidentes de bancos que são responsáveis pela concessão de créditos a essa gente sem garantias. Tudo isso deve ser apurado, os cidadãos portugueses que tiveram de meter dinheiro para que a Caixa Geral de Depósitos continuasse a exercer a sua atividade normalmente. Não normalmente, porque a Caixa Geral de Depósitos já encerrou 65 agências quando não o deveria fazer, porque a Caixa Geral de Depósitos, sendo um banco do Estado, exerce também funções de interesse público muito importantes. deveria exercer nos sítios onde a banca privada não tem interesse em estar. Devia estar sempre a Caixa Geral de Depósitos para ser o banco dos cidadãos, sobretudo daqueles mais desprotegidos e mais isolados. e quando a Caixa Geral de Depósitos corta no pessoal, despede funcionários, corta nos vencimentos dos funcionários, em serra agências e aumenta todo o tipo de contribuições que a propósito de tudo e de nada exige aos seus clientes, é do interesse público que os grandes vetores da Caixa Geral de Depósitos e os responsáveis por essas dívidas que eles sejam conhecidos e que sejam punidos, quer em termos de indemnizações, quer em termos de responsabilidades criminais que eventualmente venham a apurar-se. Vamos sair do caso da banca, algo muito importante, e falaremos do caso da morte de L'Humanité. L'Humanité foi um jornal fundado no princípio do século XX, salvo era em 1904, pelo grande Jean Jorrain, na altura presidente do Partido Socialista francês, e a partir dos anos 20 entrou na posse do Partido Comunista, e era o jornal oficial do Partido Comunista francês. Embora nos últimos anos, sobretudo a partir do final dos anos 80, tenha deixado de se qualificar como jornal do Partido Comunista francês, a verdade é que a sua direção e a forma de divulgação estava toda ela ligada ao Partido Comunista francês, e sobretudo estava ligada à informação que o próprio L'Humanité produzia. Era uma informação sectária que transmitia apenas as verdades convenientes ao Partido Comunista francês, que praticamente foi já o grande partido da oposição em França nos anos 50 e até aos anos 60, e que neste momento está autenticamente moribundo precisamente pelo sectarismo, incluindo o sectarismo de L'Humanité, que por exemplo apoiou a intervenção soviética na Checoslováquia, e foi contra, curiosamente foi contra o meio de 68 em França. Ora, imprensa dessa tende a desaparecer, felizmente, mas infelizmente há uma outra imprensa que é a vergonha da informação, uma imprensa vendida aos interesses instalados, uma imprensa vendida aos poderes políticos e sobretudo aos poderes económicos e financeiros. Lembremos que, por exemplo, pouco tempo antes do BES, do Banco Expedito Santo, falir, 21 jornalistas foram em viagem no iato privado de Ricardo Salgado, e eles que sabiam de tudo aquilo que estava a passar no BES, calaram, e a imprensa calou vergonhosamente o que acontecia no BES. Isso acontece em Portugal, acontece em todo o mundo, acontece em França também, com a imprensa vendida. Pouca é a imprensa, e existe, felizmente existe. Apontamos o Washington Post, por exemplo, que é um exemplo de liberdade de imprensa, dignidade e de qualidade da imprensa, ou, no caso espanhol, Del País, um outro caso de qualidade e de liberdade de imprensa. Essa imprensa livre e honesta vai subsistindo e subsistirá sempre. A outra, o tempo, irá encarregar-se de aniquilar. Ora bem, a crise da imprensa é também uma crise da democracia, porque, infelizmente, só com uma imprensa livre, com jornalistas que investiguem aquilo que deve ser investigado, que tragam aos cidadãos a informação importante que deve ser por eles conhecida, que não manipule essa informação. Eu dou-vos um exemplo ainda agora, em dois jornais, relativamente ao problema das câmaras municipais portuguesas de terem aceitado a transferência de poderes por parte do governo. Num jornal dizia-se que apenas 180 câmaras aceitaram a transferência de poderes, e no outro dizia-se que foram já 180 câmaras a aceitar a transferência de poderes. Reparem na diferente abordagem. Claro que o jornal que dizia que foram já 170 câmaras, ou 180 câmaras melhor dizendo, estava muito mais próximo da verdade, porque sendo as câmaras 286, salvo o erro, só 106, isto é, uma minoria é que não aceitaram a transferência de poder. Um outro caso trata-se de uma clara manipulação da informação. Ora, é este tipo de manipulação que muitas vezes atinge situações muito mais graves, como o encobrimento de crimes, como no caso do PES. É esse tipo de manipulação da informação que leva as pessoas a afastarem-se do jornalismo, da imprensa, leva à morte dos jornais e depois os cidadãos a serem inundados e manipulados pelas fake news que são canalizadas pelas redes sociais. É a democracia que está em perigo e devemos ter consciência desse perigo para a democracia. E combater o falso jornalismo, os jornalistas incompetentes e vendidos para que a democracia se aprofunde e se defenda, porque a democracia está em perigo em todo o mundo. Está em perigo na Venezuela e infelizmente a Venezuela continua em pé de guerra. Uma guerra não aberta, uma guerra aberta e generalizada seria uma enorme matança na Venezuela. De parte a parte seria uma enorme matança. E as ameaças da intervenção de Trump não passam certamente ameaças porque penso que ninguém dentro do Congresso, nomeadamente, aceitaria uma intervenção militar na Venezuela. Já não estamos no tempo do Iraque. Por outro lado, estes tempos têm sido também uma exibição da crise da democracia no que toca a personagens como Trump. Foi recentemente Trump que teve a ousadia de inclusive dizer que gente da inteligência da CIA e dos serviços de segurança americanos, gente altamente preparada, devia ir para a escola. Ele que é um ignorante de uma forma vergonhosa e arrogante. Ele disse que essa gente que produziu informações de que ele não gostou, informações relativas aos perigos que sofre a democracia mundial, nomeadamente, produziu-se a informação de que o Irã não está tão perigoso como Trump diz, que pelo contrário a Correia do Norte não está a desmantelar o seu arsenal militar, que há outros perigos que Trump não aborda mas que são perigos reais e perigos que ele diz que existem não existem ou são muito menos perigosos do que ele diz que são. Ora bem, este tipo de arrogância de Trump está a derivar de algo extremamente preocupante, que tem assolado o poder, como sucede no Brasil com Bolsonaro. e ontem uma porta-voz de Trump pôs autenticamente o dedo na ferida. Ela disse que Trump fora colocado no poder por Deus para defender a América. Isto é, segundo Trump, ele foi colocado no poder por Deus para defender a América. não pelos cidadãos americanos, ou melhor, por uma parte, por uma minoria de cidadãos americanos, porque ele foi eleito por uma minoria de cidadãos americanos. Ele teve menos de 3 milhões de votos que a sua opositora Hillary Clinton. mas para manipular as inteligências e, sobretudo, as sensibilidades, diz-se que foi colocado no poder por Deus. É isso exatamente o que diz Bolsonaro, que está lá também por obra de Deus. Portanto, por obra de Deus, toda a sua atuação não pode ser controlada. Ninguém tem o direito de controlar ou criticar a obra de Deus, como é óbvio. Ora, nós regressamos à antítese da democracia com este tipo de convicções. Mas, precisamente, uma das teorias que defendia o poder absoluto dos reis era de que o poder vinha de Deus. Bossuet defendia o poder absoluto dos reis de França. O filósofo e procurador católico Bossuet defendia o poder absoluto dos reis de França, precisamente porque o seu poder vinha de Deus. E, vindo de Deus, o poder dos reis não pode ser limitado nem controlado. É exatamente isso que, no século XXI, por outras palavras, estão a dizer Trump e Bolsonaro. Atenção, é uma regressão histórica terrível que aqueles que defendem a liberdade têm de combater. Os agentes do poder, os detentores do poder, são colocados no poder, bem ou mal, errada ou certeiramente, pelos cidadãos. E é esses cidadãos que eles devem responder pelos seus atos. E são esses cidadãos que têm o direito e até o dever de controlar aqueles que puseram no poder. Deus não fala. Deus não intervém. Deus não critica que se saiba os atos criminosos dos governantes. E, se não forem os cidadãos, a democracia e a humanidade estão condenadas à escravidão e à indigência. Com isto termino, desejando uma boa semana a quem me acompanhou e despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura. Atenção, desejando uma boa semana a quem me acompanhou e despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura. Atenção, desejando uma boa semana a quem me acompanhou e despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura. Atenção, desejando uma boa semana a quem me acompanhou e despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura. Atenção, desejando uma boa semana a quem me acompanhou e despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura.